Acredito que tenha, espero que sim Vamos lá galera, a primeira partida vai ser Tonics Ness contra Storm Uma das melhores palutenas que a gente tem aqui no Brasil E olha que a gente tem muitas, cara, tem o Lukito Tem... o P7, não, o P7 não joga Ai, tinha mais um que joga muito com ela, não lembro quem que era, droga Eram tipo três muito boas, era o Lukito e Storm mais uma Tô tentando lembrar, ah, tudo bem, faz parte Mas vamos lá, é... matchup complicadinho, acho que vai ser bem esquisito pro Storm Porque ele é um jogador que tipo, gosta mais de tipo, ah, forçar a aproximação do que ele mesmo aproximar E o Snake, ah, o Snake fica atacando as granadas aí, ele é o boneco de tipo, forçar a aproximação Fora o Steve, é claro Ele costumava ser o rei disso, mas depois acabou mudando um pouquinho E o Tonics, eu tô ligado que ele tem bons resultados, mas eu particularmente nunca vi ele tipo Nunca parei pra assistir uma partida dele Eu sei que ele é muito bom, se não me engano, ele tá bem arranqueado no Tupin'Viking Salve Danzai! Tudo bem? Ah! Deu um backdropzinho, tá vivo o Snake, o Snake tem um pouco de gordura nessas coxas aí Deu um double spot dodge ali, deu certo, conseguiu um nerzinho, 154% Tá rolando altos explosivos ali e Explosive Flame acabou pegando ali Mano, eu tô curtindo muito essa galera que faz multitasking de assistir na stream Coloca na stream ao mesmo tempo que vai vendo aqui ao vivo Combine de ner, mais um Uh, boa sequência ali, meteu mais um bearzinho ali no final Tentou dar um counter ali no... Tentou dar um reflect ali no... Na granada, só que acabou se explodindo de qualquer jeito Tá começando a acumular um pouquinho de porcentagem Não é a situação que o Tonics vai querer 52% Fez um setup maldoso ali Bom ner Up smash, opa Setou um bearzinho ali, foi bom Foi uma hitbox interessante ali que acabou acertando Eu acho que ele tentou pegar a granada ali, mas não acabou pegando Tem a armor da Cypher Tá muito bem, obrigado Tentou cair com o ner, mas o Storm foi paciente Uh! Malvado Eu não vi essa Bom, vai conseguir levar estoque com a C4 O Tonics tá... O Tonics tá conseguindo... Tá com uma pequena... Tá com uma vantagem de estoque Vamos ver se ele vai conseguir converter isso em um pouquinho de porcentagem Vai tocar umas granadas Tentou ali um setup de spot dodge Não conseguiu pegar Vendo se o... Hum, se explodiu, é Não tinha muito o que podia fazer ali Não sei se ele podia machar... Acho que não dava pra machar dodge Não dava tempo O granada ficou no chão Então não foi muito... Não teve muita sequência Conseguiu um jabzinho Acho que tava esperando o roll ali Não conseguiu acertar Uma coisa interessante do Tonics Que... Uh! Nossa senhora! Deu o rid do século ali Porcentagem baixa Então não teve muita coisa Conseguiu a C4... Conseguiu dar stick na C4 ali Acumulou mais um pouquinho de porcentagem Uma coisa que eu tô achando interessante do Tonics É que ele é bem preciso até com o... Ah! Ele é bem preciso até com o uso dos golpes dele Porque... Qual que é o negócio que tipo... Os snakes... Não é só um assim São todos São todos muito bons em fazer Se explodir... O... O Tonics é... É meio que uma... É uma precisão assim Uma disciplina que ele tem Que é bem interessante, cara Ele não anda se machucando muito Pelo menos não assim Tipo... Sem querer, sabe? Vai sentar com a granada Tá segurando o escudo com a vida dele Pongribe ali Tava esperando ir pra esquerda O Storm pensou de outro jeito O Tilt Vai levar a primeira partida 1x0 pro Tonics Isso aí, galera É... Teve o Shurnor 1 aqui Que eu tô muito curiosa Pra ver qual que foi o resultado Enquanto isso... Enquanto os nossos jogadores Estão... Estão vendo Qual vai ser a próxima... Qual vai ser a próxima partida 1x0 pro Tonics Vai ser na stage 1 mesmo Acho nobre É... São dois... Idealmente você vai querer Um pouquinho de espaço O... Mano, o Snake virou um cachorro É isso aí Pegou outro boneco Que explode pra caramba Assim, mas... De outro jeito Vai ser o Duck Hunt Acho que é o primeiro Que a gente teve em... Sei lá quanto tempo de station 60 stations E mais um Shoot Breaker Vai tocar aí com o Nair Essa matchup Eu suponho que... Eu não sei como é um Duck Hunt Assim, tipo... Eu lembro do Highto Jogando há, sei lá Quatro anos atrás Mas eu acredito que a Palutana Deve ganhar ela Mas vamos ver o que o Tonics Vai... Vai sol... Vai ter... Vai meter Vai tentar o Verzinho ali Recuperar o Cup B Ok, tá bem Mano, acho que muito do negócio Dessa matchup Vai ser, tipo... Questão de como O Tonics vai conseguir Controlar o espaço E vai ter as surpresas Porque o Duck Hunt É um personagem que tem... Tem suas... Gimmicks no geral, assim Ele consegue... Tem umas coisinhas assim Que... Você tem que ficar esperto Senão você acaba tomando Belo Pair ali Tentou Expose Flame Vai cair com calma Resetão neutro Storm Tá Tá no centro da fase Tentando controlar esse pedaço O Tonics conseguiu recuperar ali Tentar manter a paciência Auto Radical Deu o atirador ali Deu o SF Smash Não é o melhor golpe do mundo Tentou dar dois discos ali Eu achei sick Vai tentar o SF com lata Salvou ele Tentou mais um SF Smash ali Não conseguiu acertar Não foi suficiente Era pra matar 126% Tudo relativamente even Deu down bem ali Os dois estão tentando achar A kill Pautena desde o nerf Do Detrow Tem um pouquinho de dificuldade Pra matar Vai tentar o explosivo Também pegou bem na pontinha ali Vai Vai conseguir a kill Belo Ridge ali De up smash Vai empatar 0x0 Por que que tá... Pera aí gente Esse é um bug normal Do... Do Stream Helper Eu vou ter que resetar ele rapidinho Prontinho Enquanto isso Storm tá dando nerf Tô escutando o barulho de nerf Tentou antecipar um nerfzinho ali Up smash Tava embaixo de porcentagem Não ia pegar muito Não ia pegar direitinho Por enquanto Tonics tá com uma leve desvantagem 26% Tá conseguindo se atupar muito bem Um zoning Vai tentar um combinho ali Não conseguiu Foi resolver pro down bem Ao invés disso Auto Radical Mais uma lata Tentou um counter ali O bait foi fantástico Salve Surge Boas vindas A Stream Belo Ridge de smash ali Ok Vamos Cadê os spikes Eu tô sentindo falta também Eu queria uns spikes Até Storm Tonic Stass O Tonic Stad Player Ok Fala 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 Boas vindas A Stream Tá faltando spike mesmo Vai dar um barzinho Usou a lata pra se proteger Perfeito Setup ali Tentou explode Flame 94% Tentou mais um 150 Backthrow Hum O ragezinho Lhe deu uma bela De uma força Tentou um Fsmash Esses reads Tavam funcionando muito bem pro Tonics. Tenta mais um setup maldoso ali. Bearzinho. O quê? Mano, o que que foi isso? Ah, esse Nerzinho ali. Os dois praticamente empatados em porcentagem. Então a partida... Esperaram uma partida mais longa principalmente. Um boneco assim que dá pra jogar um pouquinho mais defensivo contra um zoner dedicado igual o Duck Hunt. Vai dar mais um explosive flame ali. Outro ready que eu vou conseguir mais um tempo pra uma troca, mas no geral como ainda tá conseguindo manter a ponta da fase, tá sendo vantajoso pro Storm. Nossa, tentou o read do século ali, não conseguiu acertar. Tentou manter a paciência. Auto-radical. Atacou o atirador. Derek bota na mesa. Vai conseguir recuperar. Vai jogar na paciência agora. Uh, interceptou a lata ali com o auto-radical. Acertou o Tonics. Não se explodiu com o Snake e a partida inteira se explodiu com o Duck Hunt. Será que não foi muito a culpa dele ali? Foi uma boa sequência. Foi bem inteligente por parte do Storm, inclusive. Nossa senhora. Isso atrapalhou... O explosive flame ali no finalzinho atrapalhou muito o... O Bonix. Pegou ali. A lata vai explodir. Perzinho. Tá começando a ficar uma vantagem considerável pro Storm. Belo Bear ali. Vai conseguir. Luna Dark Void. Cadê esses... Uh, eu acho... Assim, uh... Tá... Tão passeando. Tão... Ah... Tão... 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 Vocês não... Assim, a câmera tá desligada. Mas estão aqui perto. Tá... Tá pessoalzinho aqui no chat. Bom dia, Rodolfo. Oi. Eu fui. Tchau, Rodolfo. Tchau. Isso aí pessoal. Temos aqui. Galerinha da Dark Force. É... Muito legal ver tipo... Pessoal jovem vindo aqui. Jogando... Jogando os campeonatos. Tonic resolveu ser inimigo da... Tonic resolveu ser... Tão por aí. É. Compa. Ô, 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 Rode Rode, é aquele negócio, assim Mano, como é que você deixa É... É que aquele negócio, eu sou Eu sou inimigo do Low Tear, assim Não precisa falar isso não Ajuda os amigues aí Fala, fala pra pegar uns bonecos fortes Sem Little Mac, faz isso Sem Little Mac, Kirby, tudo bem Kirby já ganhou o Station, então eu não posso falar nada Se bem que a Luna pegou o top 8 no Unicamp Tem esse detalhe, mas vamos lá Voltando pra partida aqui Tonix tá inimigo do Start GG Resolve pegar um terceiro personagem Pegou a Samus, eu não sei porque ele Tipo, não pegou o Snake ali Mas eu gosto da Samus Eu acho que é um personagem Completamente underrated, velho Por que ela não aparece mais nesse boneco absurdo Vai voltar agora Setupzinho A Samus, que na minha opinião tem uma das características Mais fortes dela, ah, DDD também não Pelo amor de Deus Mas uma das características mais fortes dela É O É o Led Trap dela Bombinha e Reza Boa sorte aí, a Goren's GG Reflect, tava longe até Pra poder pegar Tentou um RGF Smash ali, bom Up B ali, gostei bastante, tem interceptação Usou a famosa ameaça do SK Pra Pra ver se ele conseguia reagir a alguma coisa Reflect Foi muito longe Nossa Hum, o Neftron não vai ser o suficiente pra matar ainda Acho que mata lá por 140 Por aí É, eu errei Misericamente Tem um detalhe também que a fase tem um teto gigantesco, né Belo Belo Desmash ali Conseguiu interceptar Foi Inclusive foi Ridzão Não foi nem questão de reação Mais um Reflect ali Mais um Grab excelente ali Vai tentar um Bearzinho Por enquanto vantagem por parte do Tonics Bela interceptação por parte do Stormy Tem um pouquinho de conhecimento Nessa matchup Porque Acho que ele já jogou algumas partidas contra o SK Belo mixup do Nera ali Conseguiu virar Garantiu o Corner contra o Tonics Vai cair com o Nera ali Relativamente safe Os dois jogadores vão resetar pro Neutro Tentar antecipar um Grab ali no G-Dash Spike G-Dash Vai cair com o Nera Vai jogar muita paciência Vai cair mais um Tá começando a acumular bastante a porcentagem A Samus é um personagem pesado Mas é aquele negócio Até o Bowser uma hora vai morrer Se começar com uma lá Bota tanta porcentagem Assim Começando conseguindo controlar o Neutro Os Charge Shots Não tão saindo Não tão conseguindo mixupar Muito bem Pra Todos eles tão Resultando em um Reflect O Stormy tá bem esperto com isso Conseguiu acertar um Harriszinho ali Com o Com o Com o Zer Sick Parry Não deu em nada Mais um Nerzinha Samus é um boneco alto Então ela vai tomar esses Aroertical Reflect de novo Usando aroertical Pra interromper o Charge Shot Coisa muito difícil de lidar Uh Boa tentativa ali Gostei Achei nobre Mais uma tentativa de Grab O Stormy tá na zona de conforto dele agora Tá Dominando a partida O Tonic estava tipo num É que esse negócio que tipo Mano Quando você tá atrás Complica muito contra o Stormy Cara, porque ele vai ficar de boa Ele vai jogar Vai atacar as coisas dele Vai procurar o Bearzinho Tomar o tempo dele Quando ele precisar matar Ele mata Esse é o negócio Charge Shot Não Tenta mais um Bearzinho ali Só 38% Na Palutena Tentando jogar a paciência ali Hum Fez o Neo ali Conseguiu o Bearzinho ali O último estoque Do Tonics A situação tá começando A ficar perigosa Nossa Isso foi maldoso Levou a Cross Da Stage Com Ners ali 52% Vai cair com mais um Bearzinho Vai voltar Ah Ok Outro Ready Coat de novo Cai com Bear 82% já Tá bem complicado Tá ó Vai volta Vai volta Feito Fazendo um Boomerang ali Sempre tentando buscar Pescando as coisas Cai o Connerzinho ali Tentou pro Smash Rolou um Scramble esquisitinho ali De Smash No final foi vantagem Pro Phoenix Hum Tentou o Ridge Seek ali Mas o Storm Acabou conseguiu desviar Com os Spot Dodds ali Belo Parry Vamos ver se ele vai conseguir O Setup agora Hum Tentou pegar ali O Two Frame do Do Teleport Não conseguiu acertar Um bom Chart Shot Não foi suficiente pra matar Tava no meio da fase Ainda por cima Teve a Não tava totalmente carregado Ah Foi Bear Ok Vai conseguir voltar Tá com as bombas ainda Vou Stallion ali Por parte do Tonix Tentou mais um Grab ali Ah Nossa Ele hesitou ali Vai cair com calma Um minuto e vinte de partida Pior que eu também Hum É GG É isso aí galera É É Foi Foi Bem cheiro de Spike mesmo Spike de DDD Dark Void Mano aquele Dare É feio pra caramba Do DDD Velho Não Pega 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 uns Joker Pega Pega umas AIDS Gente Se bem que é aquele negócio Eu falo isso Sendo que o Celo me jogou pra losers Então Hey Não posso falar muita coisa Tipo Eu perdi pro pior personagem do jogo Apesar de que o Celo é insano Então é aquele negócio Vamo lá Tá Eu não sabia que era Isso aqui Ah Winner Semis Nossa Por isso que é melhor de cinco Ok 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 Assim 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 É Vamo lá A gente vai ter aqui Vamo ver se o Tonix Ah O Tonix vai montar o Snake Acho nobre Acho justo Foi o que ele Foi o que ele ganhou a primeira partida Eu não sei porque ele trocou Não entendi Vamo lá Quase vai ser Pokémon Stage Bastante espaço pros dois jogadores Vai começar com o Auro Radical Pegou a granada Vai tacar ali Vai jogar na Vai jogar um pouquinho fora da distância do Auro Radical Tentou ser topossos explosivos ali Spot Dodge Os dois jogadores tentando procurar a primeira A primeira grande diferença de porcentagem Por enquanto só 4% Isso foi sick O Mesh do Stormy foi Insano Vai dar um mix up Bom shield ali Conseguiu Conseguiu A explosão Ok Deu tudo certo ali pro Tonix Ok Não deu tudo certo Explosive o Flame Vai jogar com paciência agora Tá Tava um negócio que o Stormy queria Ah ok Conseguiu o F-Chute ali Uma quantidade de porcentagem até que é considerável Foi só falar que ele se explodiu Tentou um nerzinho ali Foi forçado a segurar o escuro por causa da granada Vai atacar Tentou Tentou ler o roll ali com o dash ataque Stormy conseguiu se salvar a tempo Mais um dash ataque ali Usou a granada ali pra se manter safe Mais um Auro Radical Stormy fazendo um sick circle camping Uh, colou É isso aí galera Às vezes o Snake faz essas coisas Conseguiu um stick ali em você Se eu tô um grab É Agora esse GG Vai instalar ali no ar Stormy não conseguiu interceptar o Snake Não sei se Não sei se ia matar ali Mas Ia Prometi chegar bem perto disso Vai se atupar outras coisas Usou a Cypher pra O Cypher não, desculpa A Nikita pra poder Instalar um pouquinho com o projétil Os dois explodiram Um combinho ali Então é 10% Snake é muito divertido Light Vanquisher Muito obrigada pela follow Boas vindas Stream Você é Você é o Light Que tava Que tava aqui? Só pra confirmar Você é o Light Que joga de Falcon Que tava aqui no campeonato Ah, justo, justo, justo Ah, justo Sick, 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 sick Mas é, eu concordo, cara Mano, saudades do arroba, cara Eu queria ver mais o Snake dele Mas é, meu povo Vamos lá Vantagem pequena pro Stormy Tá conseguindo manter bem o espaço Conseguiu virar a partida Mesmo que seja pouquinho Só 20% Conseguiu interceptar ali Eu gostei desse up smash Mas por motivos diferentes Foi um controle de espaço Uh, bela C4 ali Pegou bem na pontinha do roll Tentou mais uma ali Não conseguiu acertar Vai estallar Uh Ele consegue voltar Por causa da C4 Isso aí Mas é aquele negócio Tá numa situação relativamente perigosa agora Mais uma constância Vai matar Nossa senhora Vou voltar a cordagem na fase Ah não Vai voltar com o Bear Eterno Nossa Foi por muito pouquinho ali Daí foi esquisita Mas acho que ele vai conseguir voltar Nossa Spot dodge ali O air dodge ali Foi muito close Velho Mas ainda assim Conseguiu backthrow Último stock Do Tonics No Na Winners Ele vai precisar Dessa kill agora O Snake tem Tem capacidade É que o Stormy Não tá tomando O Stormy Não tá tomando os grabs Cara Isso que tá muito tenso Ele tá conseguindo interceptar Muito bem Tá lendo As opções de aproximação Do Tonics E mano Quando ele precisa ir pra trás Ele vai velho É uma coisa que inclusive É O MK Leo faz muito Cara Mano Controla o center stage E se precisar ir pra trás Vai velho É a opção mais segura Consegui uma C4 ali Isso ele tá muito clean Ah Todas as kills Desculpa É Todas as kills do Tonics Estão sendo Nessa Nessa maciota De C4 Ou com stick Ou uma bem posicionada Assim Foi esquisito Ali Acabou acertando Provavelmente Miss clickou F smash Tomou um pouquinho Mais de resgüe Que ele deveria Ai Nossa Isso foi complicadinho Vai conseguir voltar Interceptou Com the tilt Excelente Ferramenta Pra To frame Ah é Nossa 88% Não matou Achei curioso Ainda mais Que ele tava Com um pouquinho de rage Eu vou chutar Que foi por causa Da DI baixa Isso aí 124% Situação perigosa Tá sem Isso aí galera Boa partida O Storm Mano Eu senti que o Tonics Tava tipo Começando a assumir Um pouquinho mais De controle Mais Ah complicou Ainda tem luzes Pra ele